Fala aí galera do Show de Bola, beleza? Aqui no CT da Graciosa, o técnico Guto Ferreira do Curitiba comandou mais um treino na preparação para o jogo de quinta-feira, só contra o líder disparado, Palmeiras, fora de casa. O Coxa tentando a primeira vitória como visitante em todo o campeonato para se manter fora da zona de rebaixamento. Claro, um empate já será um resultado muito interessante para o Verdão. Para essa partida, o Guto conta com o retorno do zagueiro Chancelor. Ele que defendeu a seleção da Venezuela na data FIFA e volta a estar à disposição do treinador e entra na vaga que foi do Guilherme na partida contra o Ceará. No meio de campo, o Curitiba tem uma ausência. Robinho sentiu um problema muscular no jogo contra o Ceará e fica de fora. O favorito para ser titular, já substituiu o Robinho durante a última partida, é o Bosquilha. Quem concedeu entrevista mais cedo aqui no CT da Graciosa foi o lateral direito Nathanael. Ele falou sobre a vantagem física do Curitiba, que vai ter oito dias de intervalo até o jogo da próxima quinta-feira, enquanto Palmeiras jogou ontem e venceu o Botafogo fora de casa pelo Brasileirão. A gente teve mais dias para trabalhar, para descansar, então isso de alguma maneira tem que ser um ponto a nosso favor. E a gente espera chegar lá em São Paulo e poder fazer um grande jogo e trazer os três pontos para Curitiba. É claro que em jogos do Curitiba fora de casa sempre vem aquela pergunta. Quando o time vai conseguir encerrar o jejum de ser o único time do campeonato que ainda não venceu como visitante? Se for contra o líder, segundo Nathanael, melhor ainda. A gente vem trabalhando durante a semana aí para a gente poder chegar lá no Allianz Parque e tentar surpreender, né? A gente busca essa primeira vitória fora de casa e se acontecer de ser contra o líder vai ser melhor ainda. Então a gente sabe que é uma equipe muito qualificada, sabe dos pontos fortes, mas a gente tem que explorar o que a gente tem de melhor e alguns pontos que eles demonstram que tem mais fragilidade. O último treino do coxa antes da viagem para São Paulo é amanhã e na quinta-feira no Allianz Parque tem Palmeiras e Curitiba. É isso pessoal, um abraço!